Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Luiz Carlos Burgos aqui mais uma vez. No vídeo anterior, eu falei para vocês sobre um circuito que tem em algumas placas TECON de alguns televisores que converte um sinal de 0 a 3,3 em um sinal que varia de menos 7 a mais 30 volts. E esses sinais são os sinais responsáveis pela varredura vertical dos quadros. Nós temos o sinal STV, que vai de 0 a 3,3 volts normalmente. O CPV, que é o da varredura, que vai também de 0 a 3,3. Então, algumas placas TECON têm um conversor de nível ou um level shifter, de modo que esses sinais que vão de 0 a 3,3 possam ir de menos 6 ou menos 7 a mais 30 volts. E aí eles mudam de nome. Por exemplo, o STV, que é o início de quadro, passa a ser chamado de STVP. E o CPV, que é o clock de varredura, passa a ser chamado de CKV. Nós vimos na aula passada, basicamente, essa operação é feita por amplificadores operacionais. Eu quero mostrar para vocês nessa aula aqui algumas indicações que tem nas placas TECON, para você identificar esses sinais aí, se a placa TECON usa o conversor ou não, não são todas que utilizam. Então, vamos bater um papinho aqui rapidinho sobre como identificar esses sinais aí na placa TECON. Então, pessoal, vou pedindo desculpas desde já, que pode ser que o vídeo fique meio ruim de ver as marcações. Então, eu sugiro que vocês assistam esse vídeo ou numa TV Smart ou então no computador. No celular pode ficar meio ruim de ver, tá? Mas qualquer dúvida, estou à disposição. Pode mandar aí nos comentários, tá bom? Pessoal, mas antes, por falar nisso, isso daí, comparadores de tensão, tem a ver com eletrônica digital. Então, a eletrônica digital é um curso que nós iniciamos, né? Lá no Telegram. O curso sai R$ 150,00. Você vai ter as aulas de demonstração nos simuladores, funcionamento dos circuitos digitais, desde os simples até os mais complexos. E também nós vamos ter as aulas de prática que vão começar dia 27 de julho, tá? As lives de prática, que serão algumas montagens que a gente vai fazer no curso, tá bom? Então, o primeiro link na descrição do vídeo, você pode adquirir o curso. No segundo link, o laboratório de eletrônica do curso, se você quiser montado já, ou laboratório pronto para uso, você pode adquirir na Mamute Eletrônica, nosso parceiro comercial, tá bom? Se você não quiser adquirir ele montado, não é obrigatório. Você pode montar ele você mesmo, você pode comprar ele depois, tanto faz. Beleza, pessoal? Está aí no segundo link da descrição. E se vocês querem aprofundar um pouco mais no estudo de Placa TECOM, nós temos o curso Placa TECOM mais o e-book, os dois nessa promoção aqui, até o final do mês, R$ 50,00, que vale aí para esses links que estão aí na descrição do vídeo. Você pode adquirir o livro e o curso por apenas R$ 50,00, os dois, tá bom? Aí na descrição do vídeo, o terceiro link, beleza? O primeiro link é o curso de eletrônica digital, o segundo link, o material da eletrônica digital na Mamute, e o terceiro link, o curso mais o livro da Placa TECOM. Tá bom, pessoal? Curtam, se inscrevam, compartilhem nossos vídeos, nosso canal, tudo que a gente sempre fala, né? Se você gosta do conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro, aquela coisa toda, tá? Aí você vai ter descontos, vai ter vantagens, vai ter... A gente oferece conteúdo extra, conteúdo exclusivo para os membros. Bom, vale a pena você ajudar o canal e nós ajudamos também em contrapartida, tá bom? Pessoal, então aqui eu tenho uma placa TECOM. Esta placa TECOM, vamos ver como é que a gente identifica, ó. Os sinais de varredura vertical estão aqui, ó, nesse conectorzinho aqui. Tem seis... Aqui os conectores do display, cada lado do display. É claro que essas ligações desse lado vão para cá também, tá, pessoal? Tudo que estiver ligado aqui, vem para cá, para o outro lado do display. Então, aqui eu tenho seis terminais com essas indicações. OE1, CKV, OE2, STV, POL, só tem POL aqui, o TP1. Então, são, ó, o AE, esse daqui, o CKV, esse, o E2, esse daqui, o STV, esse aqui, ó, o terceiro, aqui de baixo, né? Então, o segundo e o terceiro, o segundo, o terceiro pino aqui da... mais à direita, né? Ele é o STV, o início de quadro. E o segundo pino aqui é o CKV, é o sincronismo, é o que faz a varredura, que faz a mudança, o clock que entra aqui, faz a mudança entre uma linha e outra, faz a leitura entre uma linha e outra. E esse sinal, OE1 aqui, que eu já expliquei para que ele serve, ele serve para evitar aquele cross-talk, que é a interferência de uma linha na outra, porque quando uma linha termina a varredura, ela deve ser desligada para ligar a linha seguinte, mas pode acontecer de a linha que está sendo varrida, quando termina a varredura, ela continua ligada, mesmo no início da varredura da outra linha. Então, o sinal de uma linha pode interferir na outra. Então, para evitar que isso aconteça, tem o OE. Então, o OE é um pulso que desliga a varredura de uma das linhas para começar a linha seguinte, tá? Depois o pulso OE, ele entra em ação, na varredura da outra linha, assim por diante. Pulso OE, tá bom? Para que a varredura de uma linha não interfira na outra, tá? Para que a informação de uma linha interfira na outra. Bem, significa o seguinte, nessa placa TECOM, os sinais CKV, que é o clock na varredura, e o STV, que é o início de quadro, são aplicados direto do CITCOM, esse aqui, para o display, não tem o conversor de nível. Bom? Beleza. E tem aqui as tensões VGH e VGL. A VGH em torno de 30 volts para ligar as linhas e VGL para desligar em torno de menos 6, menos 7, menos 8, depende da placa TECOM. Mas, tanto VGL, tanto VGL, VGH são tensões contínuas, tá? Esse aqui, eu sei, que faz a correção gama, e esse daqui é o CI conversor DC-DC que obtém as tensões, tanto para a placa TECOM quanto para o display. E aqui, uma memória flash que guarda os dados de funcionamento desta placa. Vamos para a próxima placa aqui, então aqui a gente tem o CI-TECOM, aqui um conversor DC-DC, tem as bobinas em volta, tem os diodos meio grandes aqui em volta dele, aqui a gente tem uma memória flash, aqui o corretor gama, as tensões gama aqui, entrando nesses conectores, correção, e nesse caso aqui, os sinais saem nesses conectores aqui, o STV, início de quadro, o primeiro, a primeira chapinha aqui de cima, e o CKV é a quinta, vendo? STV e STVR, aqui, início de quadro, e o CKV aqui, e o OE, que é a terceira linha, aquele pulso que impede que a informação de uma linha interfere na outra, quando termina a varredura de uma linha, ele desliga e inicia a outra, para que não corra o risco de ficar duas linhas ligadas ao mesmo tempo, o sinal OE, que é um sinal quadrado também, ele tem mais ou menos a mesma frequência do sinal de varredura vertical, que em torno de 60 e poucos kHz, 100 e poucos kHz, depende da velocidade de varredura que é feita naquela tela, o VGH está aqui, e o VGL por aqui em algum lugar, mas perdi de vista, é perdi ele de vista, o VGH está aqui, eu tinha achado, ah, está aqui, o VGL, o VGH e o VGL, vendo? tensão de ligar as linhas, 30 volts, mais ou menos, e o VGL, menos 6, menos 7, para desligar as linhas, lembre-se que se faltar essas tensões aqui, não tem imagem, tá pessoal? A tela normalmente fica apagada, vamos para o próximo, outra placa TECON, então a placa TECON anterior, que é essa aqui, ela não tem o conversor de nível, os pulsos, STV e CKV que vão aqui para o display, é de 0 a 3,3 volts, tá? Ah, mas não vai ter a mudança de nível para ligar e desligar as linhas? Tem, mas é feita pelo CICOFF, pelo driver, vamos ver aqui a próxima, a próxima, vamos ver aqui, aqui eu tenho o CITCOM, aqui o corretor GAMA, aqui o conversor DCDC, no caso dessa, olha, os sinais estão aqui, nesses pontos, o STV está aqui, só que esse daqui tem vários CKV, que seria esse CKV aqui, CKV, CKV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui no caso, pessoal, a gente tem o display dividido em 4 partes, de cima para baixo dividido em 4, então aqui, a gente tem um dos sinais, aqui outro, o CK1 e CK2 é para uma parte do display, o 3, o 4 para outra parte, o 4, 5, o 5, 6 para outra parte, 7, 8 para outra parte, eu falei que o display pode ser dividido em setores para fazer a varredura, e no caso aqui, a gente tem esse LC aqui, esses pulsos LC, são aqueles pulsos que vão desligar a linha quando terminar a varredura, terminou a varredura, desliga a linha para ligar a próxima, tá bom? Esses dois aqui, beleza? Muito bem, nesse caso, esses sinais aqui, o início do quadro, varredura, e esses dois aqui, que impedem aquela distorção cross-talk, que é a distorção de você ter duas linhas ligadas ao mesmo tempo, são geradas por esse CI aqui, ó, tá vendo aqui, esses quatro pontinhos aqui, o sinal entra, vem aqui do TECOM, por debaixo da trilha, da placa, entra aqui, passa por esse CI e vão para o display, então, esse aqui tem um conversor de nível, que é esse cara aqui, um level shifter, ele converte os sinais aqui para um valor de menos 7 a mais 30, por exemplo, aqui nessas saídas, vai para o display direto, aqui também tem o VGL, tem o VGH por aqui, agora eu perdi de vista, mas ele está por aqui também, ele sai aqui dessa mesma fonte, nesse mesmo conversor, VGA, VGL está aqui, o VGL está aqui, VGL está aqui em algum ponto, o VAA é uma tensão aí, de 15 a 17 volts, que alimenta tanto o display, quanto o corretor gama, esse aí aqui, ó, aqui a gente tem, ó, o CKV, o LC e o STV, e esses sinais entram aqui, ó, no conversor de nível, daqui vão para o display, então aqui, do CITCOM, ó, olha as quatro trilhas aqui, por baixo da placa, vem para cá, entram no CI, conversor de nível, ou level shifter, o STV, vira STV, só que com a tensão maior, o CKV, é transformado em quatro, sinais, em quatro pares, cada um para uma parte da tela, e o sinal LC, seria, aquele OE, está com outro nome aqui, transformado em LC1 e LC2, bom, muito bem, eu acabei não achando aqui, mas está aqui, VGH, VGH, está aqui, VGH aqui, nesse ponto, GL, VGH, tensão de menos 7, mais ou menos, para mais 30, por aí, bom, outra placa, a placa azul aqui, bem legal, né, então essa aqui, ó, o que nós temos aqui, a gente tem aqui, um conversor DC-DC, aqui a gente tem dois corretores GAMA, dois corretores GAMA, tá pessoal, pode acontecer de ter dois, ao invés de um, tá, mais um conversorzinho aqui, TC-DC, e aqui pessoal, a gente tem, ó, aqui em cima, essa aqui está com outro nome, tá, essa daqui, o Sinais STV, ele está marcado como SFT, esse primeiro aqui de cima, essa primeira trilha aqui, o SFT, tá, e o, o da varredura, ele está como Y-Clock, esse aqui, Y, quer dizer que é na vertical, né, Y-Clock, é esse, o Y-O-E, que impede, o funcionamento de duas linhas ao mesmo tempo, esse aqui, e, aqui a gente tem dois, dois sinais interessantes, esses dois sinais aqui, essas duas trilhas, né, eles direcionam, esse Y-D-I-1 e Y-D-I-2, e no caso são, essas duas aqui, elas direcionam para qual lado vai a varredura do display, você vai de cima para baixo, de baixo para cima, de modo que se a gente mudar, a alimentação desses dois pontos aqui, ó, nível alto, nível baixo, dois aqui, a varredura pode ser de cima para baixo, ou de baixo para cima, então, se você, por exemplo, tiver que trocar uma placa TECON 10, um display para essa TV, pode ser que você tenha que alterar, esses conectores aqui, eles tem um jumper ligado, todos eles, tem um pequeno jumper aqui, tem um jumper, e esse jumper, ele tem um resistor, aliás, esses dois pontinhos só, não é jumper, tem uns resistores aqui, esses resistores, o resistor de um ou do outro, pode ser tirado, ficar ou de um ou do outro, então, esses dois pontos aqui, dependendo de qual deles tiver o resistor, a varredura vai ser de cima para baixo, de baixo para cima, está bem interessante, isso aqui tem o início de quadro, tem a varredura, e tem a direção da varredura, de baixo para cima, DI1, DIO2, está bom? Essa curiosidade aí, está bem legal, bem interessante, no caso dessa placa TECON, está? Vamos ver a próxima aqui, ela está da mesma cor da outra, aqui eu tenho um corretor gama, e um conversor DC-DC, e aqui, eu tenho outro corretor gama 2, outro corretor gama, e os sinais que nós estamos procurando, que são os sinais de varredura, ele tem aqui, YDIO, esse aqui é um sinal de varredura, no caso, varredura vertical, porque tem o Y, o da varredura vertical tem o X, X, S, Y, B, esse aqui é o início da varredura horizontal, esse sinal aqui, esse aqui é um sinal de polarização horizontal do display, que tem o X, e esse daqui, esse que tem o começo com Y, esse aqui, esse aqui é o da varredura vertical, aqui, varredura vertical, YDIO, então, esse pulso aqui, que vai determinar, a varredura vertical, desse display, que vai de 0 a 3,3 volts, ele não tem, esse display, ele não tem a, o conversor de nível, na placa TECOM, conversão de nível, é feito no próprio, say coffee, lá da tela, bom, muito bem, beleza, vamos ver outra placa aqui, aqui tem outra placa, tem aqui dois, corretores gama, VG, VG, tensão gama, pessoal, o gama, para quem não sabe, é um ajuste de brilho e contraste ao mesmo tempo, tá, da tela, da imagem, porque a tendência, é o televisor LCD, produzir uma imagem, que a nossa vista, vai enxergar mais escura, do que o normal, então, esse circuito aqui, corrige essa falha, mas a falha, não é do televisor, a falha da nossa vista, então, o televisor, vai se adequar, a nossa vista, bom, ó, aqui os sinais, vocês, bem parecido com a outra, então, aqui a gente tem, o início, aqui a gente tem, o início do quadro, a gente tem aqui, a varredura, aqui, ó, aqui o Y, O, E, é aquele sinal, que não deixa, que duas linhas, fiquem ligadas, ao mesmo tempo, tá, e aqui, a direção da varredura, Y, DI, DI, O1, ou O2, dois pontinhos aqui, tá, muito bem, aqui a direção da varredura, bem interessante, né, interessante os sinais aqui, ó, nesses conectores, nesses conectores, mais um, aqui o CITCOM, o CICONVersor, DCDC, ó, aqui os sinais, de varredura, CLK1, e 2, e 4, tal, 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 varredura aqui, aqui, eu tenho, 2, 2, 2, informação VGH, 2 sensões VGH, para as linhas ímpares, odd, even, as linhas pares, mais, mais, que eu tenho aqui, da varredura vertical, para mostrar, e, o GST, esse, esse, aqui, ó, GST, e o GCLK, GST, e GCLK, o GST, é o início da varredura, como se fosse o STV, porque, ele está como GST, Start, Start Gate, que no caso, seria o sinal, que inicia o quadro, né, Gate, porque, varredura controla o gate, dos MOSFETs, lá na tela, então, GST, é, esse pontinho aqui, o início, do quadro, e o GCLK, é o clock, faz a varredura, e aqui, o EO, que é, aquele sinal, que não deixa, que duas linhas, funcionem ao mesmo tempo, tá, mas, nesse caso aqui, ele é distribuído, eles, eles entram aqui, ó, nesse CI, esse CI aqui, pessoal, ele tem duas finalidades, além dele ser, um conversor DC, DC, ele também, é, um level shifter, ele tem um circuito interno, que converte de nível, ele converte o nível baixo, desses sinais, para um nível mais alto, aqui, para a varredura da tela, bom, olha que interessante, eu tenho saídas aqui, e as saídas serão distribuídas aqui, para o display, os pontos com os capacitores, aqui, a tensão é mais alta, então, essa aqui, pessoal, ela não tem um CI, um conversor de nível, separado, ele tem um CI, que é o conversor DC, DC, e também é, o conversor de nível, porque os sinais, de varredura vertical, entrou nele, ele aumenta o nível, desses sinais, e eles vão sair por aqui, por esses, pontinhos aqui, vem para cá, e com os sinais, de varredura, bom, bom, pessoal, então é isso, acho que a próxima imagem, que a gente já viu, essa aqui, a gente não viu ainda, então, no caso dessa, vamos ver aqui, essa daqui, tem o corretor gama, esse Izinho aqui, aqui tem um, outro conversorzinho, aqui tem um reguladorzinho, de tensão, aqui a gente tem a tensão, de 15 a 17 volts, VA, VGL, VGH, aqui eu tenho o STV, início do quadro, OE, aquele sinal, que não deixa que duas linhas, funcionem ao mesmo tempo, e aqui, eu tenho o CKV, o STV aqui desse lado, e o CKV, bem aqui, vendo, STV, CKV, esses sinais aqui, esses dois sinais, o Totem Paul 1, e o polarização, esses sinais aqui, são de varredura horizontal, tá, mas, o, Paul faz parte, da varredura horizontal também, que é a polarização do display, esse CKV, e o STV, fazem parte, como vocês sabem, da varredura vertical, bom, então pessoal, é isso que eu tinha, para mostrar para vocês, no vídeo de hoje, esse daqui, é o primeiro slide lá, esse aqui é o primeiro slide, que a gente mostrou, espero que vocês tenham gostado, muda um pouco de nome, de um para o outro, por isso que eu, recomendo, que vocês façam um curso, ou tem um livro também, mostrando o nome, desses pontos aí, e o que ele significa, tá bom pessoal, então se você gostou do vídeo, dá um like, se você não gostou, pode dar um deslike, seja educado nos comentários, nos veremos aqui, no próximo vídeo, por enquanto, muito obrigado, e até a nossa próxima aula, e até a próxima aula, e aí,